Viva e sinta, ouça e vibre Viva a virtude da mente consciente Sinta os prazeres da carne que fortalece Ouça o seu coração inquieto E vibre na frequência que te leva até o sol Diante da pressão entre a cara e o chão Nos momentos de sofrer Que eu tenha fé pra continuar lutando E estamos cercados por anjos que vieram ajudar E se os nossos corações forem quentes Como o sol não haverá frio algum pra trabalhar Viva e sinta, ouça e vibre Deixei pra trás o meu passado Ele foi útil e trouxe até aqui E agora o futuro já começa E nessa grande festa o presente é viver Diante da pressão entre a cara e o chão Nos momentos de sofrer Que eu tenha fé pra continuar lutando E estamos cercados por anjos que vieram ajudar E se os nossos corações forem quentes Como o sol não haverá frio algum pra trabalhar E se os nossos corações forem quentes Somos só não haverá frio algum pra trabalhar E se os nossos corações forem quentes E se os nossos corações forem quentes